E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Edu, esse aqui é um canal de games, tá gente? Se você entrou aqui e não conhecia, deixe seu like aí, já deixe a sua inscrição, acompanhe os outros vídeos, tá? Que a gente tem bastante coisa legal aí pro mundo dos videogames, né? Em especial aí a galera que gosta de colecionar, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo aqui pra vocês um unboxing do Neo Geo CD Frontloader, tá bom? Eu já fiz um unboxing do meu Neo Geo AES, tá? Vai estar aqui em cima aqui no card. Depois vocês se tiverem curiosidade de ver como que era o Neo Geo AES, que é uma versão anterior dessa daqui com cartuchos, né? Então vocês deem uma conferida lá, tá bom? Então vamos lá fazer um unboxing desse Neo Geo aí. Galera, e antes de eu fazer um unboxing desse item aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre as versões do Neo Geo pra vocês, tá bom? Tem aquela versão, né, de... a gente sabe, a versão MVS, que saiu lá nos fliperamas. Eu tenho uma aqui, deixa eu pegar pra vocês. Essa daqui é uma versão do Neo Geo MVS, tá? É que esse daqui ele tá modificado pra funcionar como um console caseiro também, né? Aí vinha com esses cartuchos aqui, ó, grandes, né? Inclusive aqui tá o meu jogo, um dos meus jogos preferidos, The King of Fighters 98, tá? E eles quiseram fazer um console pra dentro de casa, né? Pra você usar ele dentro de casa. Então fizeram aquele Neo Geo... o Neo Geo AES, tá? Que usava esses cartuchos aqui, ó, os cartuchão. A diferença aí, né? Esse daqui era no fliperama, tá? No Neo Geo MVS e esse daqui no Neo Geo AES. Essa daqui foi a primeira versão que fizeram do Neo Geo CD, tá? Ela tem uma gaveta e também só foi feita lá pro Japão. Só foi produzido lá no Japão. Tem bem poucas unidades desse daqui. Tem mais ou menos 25 mil unidades, tá? Que foram vendidas. Depois desse daqui fizeram o Neo Geo CD Top Loader. Que é um que a gente clica em cima dele aqui. Eu vou deixar a fotinha pra vocês verem aí. Ele abre lá e tal. Porque os custos de produção dele eram mais baratos, né? Mas assim, todo Neo Geo CD, né? Tanto esse daqui, o Front Loader e o Top Loader, eles tinham um tempo de carregamento muito grande, né? Pra você colocar ali uns jogos, ó. Tô aqui com alguns jogos famosos aí. Super Side Kickers, Metal Slug, né? Pra você colocar esses jogos aqui e poder jogar, ele tinha um tempo de load muito grande, né? O carregamento dele era muito demorado. Então, fizeram uma terceira versão aí do Neo Geo, né? Com o carregamento um pouco melhorado, entendeu? Um pouco melhor aí. O carregamento era bem melhor do que essas versões aqui, ó. Que foi o Neo Geo CDZ. Olha aí que bacana. Neo Geo CDZ aí, ó. Esse aqui também é difícil de se encontrar por aí, hein, galera? Aproveitando aqui em cima, né? Da mesa. Vou mostrar aqui, ó. Um controle. Controle feijãozinho aí. Uma das versões de controle do Neo Geo, tá? Olha aí, que bacana. Agora, deixando um pouco da história de lado, vamos lá abrir esse meninão aqui. Dinossauro. Quando você tira o seu Neo Geo aí da caixa, tá? Tem aqui, ó, um simpático isopor, né? Tampinha de isopor. Aí tem lá os panfletas. Nossa, cara, esse tá cheirando bem, viu? Eu tava falando pro Edgar, né? Que ele que tá fornecendo aí o item pra mim tá fazendo unboxing. Que eu gosto muito de sentir o cheiro do Neo Geo. Porque ele lembra o cheiro que tinha uma TV minha da Sharp, cara. Uma TV antiga. Que eu ficava cheirando ali atrás, assim, onde saiu as frestas, assim, ó. Tinha um cheiro tão bom, cara. Pega o Neo Geo e cheira pra você ver. Ou então os cartuchos do Neo Geo. Sempre tem o mesmo cheiro da TV da Sharp. Olha aí, ó. Aqui tá os panfletos, tá? Manuais e tal, né? Coisas aí de praxe, né? Nossa, olha só o controle. Que bacana. Ó, show de bola isso aqui, ó. O logo da Neo Geo. Olha só que da hora. Vamos abrir o controle, né? Cara, tá muito conservado esse item. Muito conservado mesmo. Ó. E esse daqui é o controle do Neo Geo CD, ó. Tá? E também dá pra você jogar com o Neo Geo AES, ele. Tá bom? Aqui é o encaixe. O controle, ele tem um restritor quadrado, tá, gente? Tem um restritor quadrado. Então, na hora que você faz aqui, ó. O giro aqui, ó. Você sente um quadrado. Sente um quadrado aqui, ó, nele. Tá bom? Essa daqui, ó. Geralmente, as coisas lá do Japão, né? Quando você vai comprar um controle arcade, ele vem com um restritor quadrado, né? É o padrão de lá, hein? Aqui é a fonte do Neo Geo. Olha aí, ó. Um encaixinho diferente. O cabo AV. Tá vendo? É igual aqueles cabos de DVD, tá? E agora, o bichão. Como é que tá pra tirar ele aqui? Bom, galera. E esse daqui é o Neo Geo fora da caixa, tá? Essa aqui é a parte de trás dele, onde tem as conexões aí. Tá? De fonte. Vou tá mostrando ele aqui de lado ali. Lembra um pouquinho, tá? Do Panasonic lá, o 3DO, né? Aqui é a frente dele, ó. Tá? Tem aí, ó. As duas conexões pra controle. Aqui a gaveta que ela sai, tá? E aqui, ó. O botão Power. Olha aí, que legal. A parte de cima, tem o logo aí, ó. Tá? E a parte de baixo aqui, ó. Tem aqui embaixo, aqui, ó. Escreto SMK. Só isso. Pronto, galera. Agora vamos ver ele em funcionamento. Tá bom? Vamos ver como é que é o funcionamento dele aí. Acompanhe aí o restante do vídeo. Pronto, galera. Agora com o Neo Geo aqui já conectado, ó. Vou mostrar pra vocês como que é o funcionamento, ó. Primeiro, vamos lá. Aperta ali no botão de ligar, né? Essa daí é a introdução dele. Coisa linda. Coisa linda, né? E pra você fazer com que ele abra a gaveta aqui, ó. A gente não tem nenhum botão físico, né? Não tem nenhum botão de ejetar. Então você tem que vir aqui, ó. Onde tá piscando aqui, ó. Que é o Eject. E apertar no botão, ó. Aí ele abre a gaveta. Olha que legal, né? Aí vamos colocar agora aqui, ó. Um Metal Slug. Pra funcionar. Colocamos aí o Metal Slug. Fechou a gaveta. E correu pro abraço. Vai demorar um pouquinho pra ler, né? Normal. Ó. Aqui embaixo tem aqui, ó. Apertar o Start. Tá? Apertamos o Start aí, ó. E aí ele já vai pro jogo. Aí já temos já as boas-vindas aqui, já, né? Um Download. Eu não vou cortar essa parte, que é pra vocês verem aí o tempo de carregamento dele real, entendeu? Não vou nem cortar e nem acelerar essa parte, tá? É vocês darem uma cronometrada aí, ver quanto tempo que dura o load desse Neo Geo aqui. Edu, dá tempo de tomar um cafezinho? Dá tempo, hein? Beleza. Dá tempo de tomar um café, mandar aquela mensagem no Zap. Olha, cara. Ixi, e deu erro no disco. Rapaz, e agora? Zap, você vai fazer de novo, Zap. O CD deve estar sujo, sei lá. É, vamos ver. Tá sujo? Vamos ver se o CD tá sujo. Eu vou dar uma limpada aqui. Vamos tentar mais uma vez. É, gravação é assim mesmo, né? Vamos lá, tudo de novo. Aquele Neo Geo ali, CDZ, ele tá funcionando, né? O CDZ? Tá, mas eu acho que a trás, o encaixe do cabo dele não é mesmo, da fonte. Eu acho, me fala. É, não, não, acho que não é mesmo não. Não é. É que eu vi que esse daqui, ele tem um encaixe diferente mesmo. É. Porque eu poderia fazer até uma comparação, entendeu? Deixar os dois ligados, né? Eu vou ver. Não, na verdade, eu colocava um e depois colocava o outro. E media tela. É. Pra ver o tempo do load. Então tá aí, galera. Mais uma vez, ó. Vamos ver se vai dar erro, né? Ah, agora foi. Agora foi, cara. Vamos lá. Cade Mission. Mais outro. Outro load. Cedu, dá tempo de tomar outro cafezinho? Dá, com certeza. Não, agora eu acho que esse aqui é mais rápido. Ó, que bacana, hein? Tá, hein? É, você vai ver. Cabece? Cabece, go! Cabece, go! Cabece, go! Cabece, go! Cabece, go! bom e é isso aí galera então galera agora eu coloquei aqui ó o super saída x tá bom e vamos ver aí o funcionamento dele tá já tá aqui dentro já já que já adianta o processo ele tá lendo ali e o start e vai ser a mesma coisa até a linha de carregar a mesma coisa o super saída que está com o manualzinho tudo aqui ó tá bem na hora depois desse super saída x eu vou colocar o samurai xodão 2 tá bom pra gente ver como é que vai se comportar cê dura tempo de tomar outro café é demorado né pronto game start e é isso eita outro longe só que esse daqui o segundo é mais rápido né é um pouquinho mais rápido Pronto Nossa, eu não acredito Outro load Vamos lá Agora está valendo Ixi, mas os caras estão muito parecidos Olha o uniforme Parece que eles estão jogando com a bola de capotão Cada chute é um pom Da hora Agora eu vou colocar aqui um samurai em showdown Para a gente ver Vamos lá, ligando Deixa eu injetar aqui Tirando o sidekick e colocando o samurai em showdown Lembrando que essa parte não está editada Vocês estão vendo a velocidade real Do console funcionando Lembrando aí Aqui já muda O esqueminha aqui do load Tem os personagens Eles tipo Eles menorzinhos, cabeçudinhos Olha, eu acho que esse load aqui foi o mais demorado até agora Dá tempo de almoçar agora Nem de tomar café, dá tempo de almoçar Agora você imagina uma criança Agonia que ela ficava Ver esse load aqui Vai, funciona, funciona Tinha que ser uma criança muito paciente Se não morreria do coração Aí Start Vamos escolher aqui mesmo Pronto, é outro load Ainda bem que esse load aqui é um pouco mais rápido Lembrando que diferentemente da sua versão MVS Não tinha o load Tinha um monte Eita 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 aí galera Aqui é o Ed Atravessando o vídeo do Sedu Tô louco pra dar um pau nele Vai colocar de dois Agora E aí Sedu Coloca um negocinho aí Vamos ver se é manja desse troço Você colocou ao contrário Aí não ia mesmo Tô aqui de lado Tô aqui de lado Tô com uma posição muito boa Colocou de doido aí Aí galera Lembrando que o Ed Que tá fornecendo aí O Z Pra poder fazer os unboxings É nóis Olha no bares Esse daqui tá meio falhando Tá mesmo? E agora? E agora? Vamos ver aí Vai rolar Deixa eu ver com ele Esses personagens ali É o Darkstall Que é meio Não Ele é tipo É tipo a versão dele Só que o que é Não é criança Tá ruim o botão Ele não? Meio pra baixo Aí ó Ah peguei ele Deixa eu ver os botões Espera aí Se apelar Quem sou eu? Sou O de preto Sou de preto Você come Tô Toma Tomei já Você tomando Aqui rapá Tá chegando os botões Não conseguindo um adoquenzinho Aqui peraí Não gosto Esse controle Teu Ah Olha aí Eita O que é isso? Aí eu também O que é isso? 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 Minha casa, minhas regras Tudo bem? Faz só uns 15 anos que eu não jogo esse jogo Esse aqui eu joguei bem pouquinho também Não manjo nada A gente jogava muito com a Charlotte A Charlotte tinha umas apelações boa Tem aquela linha também do Da vizinha Acho que era Marshmallow Eu não sei De samurai de rodar eu não gosto muito não Vai, pula Double Dragon jogava mais Pô, eu tenho hein cara Vem na coleção isso aí normal Double Dragon é da hora Morre Não, morre ainda não Pensei que tinha morrido Puta, tomei Caramba Morre eu vim com forte ainda hein Terceiro Mas vou ter que deixar ganhar né Óbvio que você vai ter que deixar ganhar Não, 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 se medica Eu não vou te facilitar Eita Isso é legal hein Que ideia agora para pegar Agora que você Tem que encostar na minha e apertar o botão Ah não, não é sério Isso é fazer fendendo ali né Que coisa do bom Eu fiz o esquema Eu também soltei Vixi Galera Vixi Galera Vixi Quanto delay que tem aqui Tá Ganhou Pô, não morreu Ô louco Então tome Uia Aí dá cheiro assim Não Ah Ganhou bonito ainda hein Especial Especial Sabe como eu dei especial Eu não tenho a menor ideia Então galera, esse daí foi o vídeo tá bom Quero agradecer aí o Edgar Que ele que forneceu aqui ó O espaço e o game para mim fazer o unboxing Opa, é nóis O Edgar ele tem um canal tá bom Vai estar na descrição aí Se inscreve lá, dá aquela força Porque é de graça Se inscreve lá, dá essa força aí dele Se inscreve lá pessoal Retroteca Tá, procura o canal do Ed Lá tem bastante coisa legal também Do universo retrô Fala de videogame Fala de brinquedo antigo Fala de eventos Fala uma porrada de coisa Dá uma entrada lá pra vocês verem Conferem Ativa o sininho Segue a gente Faz tudo aquele esquema que vocês já conhecem E você tá fazendo vidas também né? Sim, sim, sim Pessoal que quer começar uma coleção aí É aqui cara Tenho tudo Tudo que você precisar eu tenho cara O que eu não tiver eu trago Não se preocupa Trago do Japão Trago dos colecionadores doidos que tem aí no mundo Deixa comigo cara Pede aí que eu arrumo E é isso aí galera Valeu aí Obrigado por ter assistido Se inscreve no canal do Ed aí Deixa esse like aí no vídeo também, beleza? Valeu Falou Bora pra jogatina Bora aí, agora é rebote né? Você não vai muito longe não